Eu não tô falando, quando eu falo que o pessoal foca em alta performance e tal, eu não tô falando que você não tem que estudar. Você tem que estudar. Sim, sim. Ah, mas faço faculdade? Não sei, você tem que analisar. Se eu fizer essa faculdade aqui agora, qual retorno ela vai me dar nos próximos 2 anos, nos próximos 5, nos próximos 10? Se eu fizer isso aqui então, esse curso, que não é uma faculdade, mas se eu fizer aula com esse cara, que retorno ela vai me dar? Ela vai me dar influência lá naquela orquestra, porque aquele cara toca lá. Então, peraí, compensa, acho que pra mim, agora, eu fazer aula com esse cara, porque ele vai me gerar um network, vai me abrir porta ali, aqui, do que eu entrar nessa faculdade e fazer isso agora. Não, não, mas agora eu tô em tal momento, pra mim compensa eu fazer uma faculdade, porque depois eu vou fazer um mestrado, um doutorado, eu vou estudar nos Estados Unidos, eu vou... Cada um tem que analisar, mas você tem que fazer alguma coisa. Sim, sim. Não adianta você ficar... Não dá pra ficar estagnado, né? Esse sonho, né? Ah, eu vou passar na USESP. Infelizmente, não tem vaga pra todo mundo. Não tem.